Olá, uma boa tarde para você que está ligado aqui na TVUFG. Olha, o Campeonato Goiano de Vôlei Masculino está chegando ao fim e a Taça das Favelas teve seus campeões decretados. E vamos te contar tudo isso agora aqui no Conexões Esportivas. Mas antes de dar mais informações, eu faço a minha descrição. Eu me chamo Amadeus Pamplona, sou um homem jovem branco, com cabelos longos castanhos e olhos castanhos escuros. Começando com o vôlei, a final do Campeonato Goiano Masculino já está definida com todos os jogos da fase de grupos realizados. No final de semana, a equipe da Unive venceu o Tubiara por 3x7 a 0, garantindo o segundo lugar com 6 pontos. E ontem à noite, o Goiás bateu o Ace Open Sports, também por 3x7 a 0, fechando a fase de grupos em primeiro lugar. As equipes do Ace e do Tubiara foram desclassificadas e se despedem da competição. A final será disputada entre o Goiás e a Unive no dia 6 de outubro. Agora vamos falar da Taça das Favelas Goiás. O tradicional campeonato de futebol que reúne jovens de setores periféricos de diversas cidades goianas. O campeonato acabou com dois campeões inéditos, olha que legal. No feminino, o Novo Mundo bateu as bicampeãs do Gentil Meirelles pelo placar de 3x2, conquistando o título. Já no masculino, o Boa Nova venceu por 2x0 a comunidade de Diadema, sagrando-se campeão. E a Taça das Favelas, em 2024, teve mais de 300 partidas entre as séries A e B, juntando as duas categorias, masculino e feminino. E mais de 25 mil atletas participaram da competição. Além de 232 comunidades estiveram presentes. O torneio tem como lema transformar jogadores e também jogadoras improváveis e não muito conhecidos em protagonistas e grandes heróis de suas comunidades. E terminou com dois times levantando a taça pela primeira vez. Volto com vocês no estúdio. Acesse o nosso site www.nambicajos.org.br Acesse o nosso site www.nambicajos.org.br Acesse o nosso site www.nambicajos.org.br Acesse o nosso site www.nambicajos.org.br